Cagarro será o próximo banner, muitos jogadores estão aí meio abalados por causa do anúncio do Alone in Lost Canvas, mas aí, o nosso Cagarro, ele é um personagem ruim? Ele é um personagem escapável? Então, nesse vídeo eu pretendo apresentar pra vocês dicas de como jogar bem com o Cagarro, as suas qualidades, os seus defeitos, e aí vocês avaliam se ele realmente vai valer a pena ter na sua conta ou não, e caso você queira pegar ele, como jogar bem com ele também. Então, sejam todos bem-vindos a mais vídeos do canal do Nenx, então bora falar desse personagem que muitos, muitos hypearam aí. Ele não teve um bom desempenho lá no servidor chinês, ele aparece bem esporadicamente, porém, quando anunciaram o Alone, o personagem bem mais caro, a galera abalou. Mas, isso aí é assunto pra outro vídeo, o Alone. Vamos falar bem ou mal aqui do nosso Cagarro. Primeiro, o Cagarro, vocês tem que entender a mecânica dele, ele trabalha com ataques em área, então ele vai lembrar um pouquinho da sua, da estratégia dele, com o Choro Divino, às vezes com o Aprodite também, principalmente o Choro Divino, só que o Choro Divino seria a vibe de ataque físico, o Cagarro será a vibe de ataque cósmico. E qualquer outro DPS de dano em área também seria um concorrente do Cagarro, mas ele trabalha aí com suas peculiaridades, né? Então, até mesmo o Manigold, um Tanato também, seriam opções, estrategicamente falando, parecidas com o Cagarro. Falando aqui dos status do Cagarro, ele é um DPS padrão, tem uma sobrevivência aí bem fraquinha, como são todos os demais DPS, né? Sua coxura sai na frente porque ele tem os escudinhos dele, né? E o Tanato, por ser um Deus, ele tem os status bem, bem acima da média, né? Então, vamos lá. O Cagarro, falando aqui das suas habilidades, ele trabalha com a queimadura, né? O que é queimadura? Não tem na descrição do Cagarro, mas a gente conta aqui na descrição do Lune, tá certo? Queimadura é a perda contínua de PV após uma ação, acumula até 5 vezes esse dano. Então, é um Dote que vai ser aplicado no inimigo, que poderá acumular até 5 vezes o Cagarro. E também acumulando com outras unidades que causam também queimadura, igual é o Lune, igual é o Faraó aqui no game, tá certo? Porém, o Cagarro, ele tem a mecânica que quando ele usar a sua habilidade, né, Skill 2, ele consegue, além do dano da Skill 2 dele, causar o dano acumulado antes de chegar a vez do inimigo. E quando chegar a vez do inimigo, ele ainda vai tomar aquele dano acumulado dele de Dote. Então, isso aí é bem legal, a mecânica do Cagarro. E ele também aplica chamas negras, que ele vai aumentando a sua força, né? Vai aumentando o seu ataque cósmico, aumentando o seu dano conforme o inimigo vai jogando. Então, quanto mais inimigos tem, mais dano ele vai causar. E quanto mais a luta vai prolongando, e quanto mais unidades que o inimigo tiver, mais dano o Cagarro vai causar. Então, ele trabalha mais ou menos com essa vibe. Vai aplicando lá as queimaduras, as chamas negras no inimigo na medida que eles vão jogando. Na medida que ele vai atacando, ele vai aplicando queimaduras e chamas negras, ele vai se fortalecendo até acabar com todos os inimigos. Porém, quanto menos inimigo, menos buff ele tem. Então, ele é ideal para você dar um ataque de eliminar 3, 4, 5 inimigos, para que você, né? Vai finalizar o restante do inimigo com o restante da sua formação também. Beleza, vamos conhecer agora pontualmente a cada habilidade do Cagarro e as sugestões de upskill aqui do Cagarro. Para começar, o ataque básico dele é muito importante que, não porque ele aplica uma chama negra e uma queimadura no seu ataque básico, mas sim porque todo o dano da queimadura é baseado no seu ataque básico. Então, quando você usar a sua skill 2 e estourar o dano da queimadura do inimigo, quanto mais ataque básico você tiver upado, mais dano adicional vai causar na sua skill 2. Então, tem uma sinergia aí com as demais habilidades dele e o seu ataque básico. Uma peculiaridade é que no seu ataque básico, a partir do level 4, ele adiciona uma camada de queimadura e uma camada de chama negra, sendo que no level 3 ou menos, ele vai aplicar apenas queimadura, tá certo? O ideal aqui do skill básico dele é você realmente aumentar o dano de queimadura, que a estratégia do Cagarro é sempre usar a skill 2, beleza? Você não usa ataque básico, você upa ele só para aumentar o dano das demais skills, tá certo? Então, continuando aqui a sua skill 2, o Sol Negro. Então, esse aqui é um ataque em área que ele vai causar no inimigo e ao acertar o inimigo, ele vai causar todo o dano acumulado de queimadura no inimigo. Por exemplo, o level 4 da sua skill 1, né? Ele causa 90% de multiplicador de dano por acúmulo. Então, se tem 3 acúmulos no inimigo, vai ser 270. Então, na hora que ele usar a sua skill 2 aqui, que causa 200%, mais 270, totalizando 470% naquele alvo. Então, tem queimaduras diferentes, em quantidades diferentes nos inimigos, o dano também vai ser diferente, tá certo? O lance é que aqui ele também tem uma peculiaridade, ele libera um efeito extra a partir do seu level 4. O que que acontece? Até o level 3, ele aplica apenas a queimadura adicional no inimigo. Então, usou essa skill aqui, ele coloca uma queimadura em todo mundo, tá certo? A partir do level 4, além de ele aplicar uma queimadura em todo mundo, vai aplicar uma chama negra em todo mundo. Chama negra serve pra bufar o ataque do cagarro, e a queimadura, né, pro inimigo tomar mais dano na vez dele, e no próximo ataque que o cagarro utilizar, o inimigo vai ter mais queimadura e ele vai causar mais dano. Então, o legal é ter no mínimo aqui também o level 4, pra deixar a sua habilidade mais efetiva, tá certo? O level 5 seria apenas para aumentar o dano base em mais 30%, de 170 para 200%, tá certo? Agora, indo pra sua skill 3, as chamas negras, é onde a gente vai conhecer esse novo debuff que o cagarro aplica, que é as chamas negras. E, novamente, ele desbloqueia algum efeito extra quando vai upando a habilidade dele. E, novamente, é a skill 4. Toda vez que o inimigo jogar, ele ganha uma chama negra, tá certo? Porém, a partir do level 4, ele vai ganhar duas chamas negras, acelerando o buff que o cagarro tem também. E também tem uma meta de aplicar cinco chamas negras, pra ele aplicar um debuff e recuperar a vida. Então, é muito importante que essa habilidade esteja no level 4, pra ter essa aceleração na habilidade, principalmente porque as lutas, muitas vezes, duram duas, três rodadas. Então, se você, talvez, aqui tenha um level inferior, três ou menos, ele poderia aplicar esses efeitos na rodada 4, rodada 5, ou seja, talvez a luta não durou até esse montante. E ele também recebe um buff pra cada chama negra que tá em campo. Então, pegando aqui como referência no level 5, cada acúmulo aumenta o dano de queimadura sofrido pelo inimigo em 10%, beleza? Então, ele vai aplicar a chama negra e vai aplicar a queimadura. Lembra que a queimadura aplica lá no level 4, 90%? Então, vai aumentar mais ainda esse dano na hora que ele usar a sua skill 2, e na hora que chegar também a ação do inimigo e ele tomar o dano da queimadura. Quanto mais chama negra, mais dano vai causar, beleza? Pode acumular também até cinco vezes, ou seja, ele pode aumentar até 50% no level 5, tá? Ok? Enquanto isso, no início de cada rodada ímpar, Cagarro adiciona um acúmulo de queimadura para todos os inimigos. E aqui é um outro efeito que ele desbloqueia também a partir do level 3. Antes do level 3, ele inicia a luta, ele não aplica nenhum debuff no inimigo. Se aqui tá no level 3, ele vai adicionar uma queimadura em todo mundo. Então, ele já começa com o dano adicional aí. Porém, no level 4, ele adiciona dois acúmulos de chama negras toda vez que o inimigo jogar. Por isso que o ideal é, no level 4, ele vai desbloquear todos os seus efeitos. Além da chama negra aumentar o dano da queimadura, a chama negra também aumenta o ataque cósmico do Cagarro, fazendo com que ele cause mais dano. Então, no level 4, por exemplo, né, que é o que eu recomendo pra vocês, ele vai ter, ao invés de 10%, vai ser 8% do dano adicional da queimadura por chama negra. Vai aumentar em 0,7% o ataque cósmico do Cagarro, por exemplo, chegando a 1% no level 5 pra cada chama negra. Lembra que pode ter no máximo até 30, né? Seis inimigos, pode ter até no máximo 30, mas isso aí é um pouquinho complicado de acontecer, né? Na rodada 2, se cada um tiver 3, por exemplo, vai ter um aumento de 15% do ataque cósmico do Cagarro, além da quantidade de queimadura que vai ter a mais aí. Ele vai aplicar duas chamas negras pros inimigos jogarem. Se jogarem mais de uma vez, vai ter mais chama negra. E o seu ataque em área também, que vai dar mais chama negra, tá certo? E seria isso aí o lance do Cagarro. E toda rodada ímpar, ele aplica uma queimadura em área. Então, rodada 1, 3, 5, 7, iniciou, aplicou lá a queimadura nos inimigos. Isso é bem legal pra que aplique lá o teto de 5 queimaduras no inimigo e ele fica com seu dano maximizado também. Se pegarmos um teto de dano aqui, ó, se fosse aqui level 5, é 110 vezes 5, 550%, mais aqui 200%, então ele daria 750%, mais o bônus de dano de chama negra, de aumento de dano da queimadura e mais também o buff de ataque cósmico que ele vai ter. Então, ele tem um potencial de dano muito alto, mas isso é uma situação bem pontual. Ter aí vários inimigos com 5 queimaduras, mas esse aí é o dano máximo que ele pode ter. Só pra vocês terem como base para fazer um comparativo com outros personagens que vocês já têm upado aí na sua conta. E pra fechar, temos a Crucificação Anki, que trabalha com as chamas negras, que ela vai focar em ativar um efeito extra quando atinge 5 chamas negras no inimigo, tá? Então, ao reunir 5 chamas negras, ele vai desbloquear pela primeira vez o bloqueio anímico, tá certo? E o que esse bloqueio anímico faz? Ao lançar essa habilidade, Cagau recupera PV igual a 15% no level 5, ou seja, ele vai recuperar PV quando vai aparecer um sol roxo lá na cabeça do inimigo, tá? E vai infligir silêncio depois que esse inimigo jogar. Nos testes que eu tô fazendo aqui nos duelos sagrados, por enquanto ele tá bugado e não está aplicando silêncio. Mas lá no servidor chinês, tava aplicando o silêncio. Não sei se eles vão corrigir aí nos próximos dias, né? Mas, enfim, e para cada energia que o inimigo gastar quando ele tiver com esse sol negro em cima dele, ele vai aumentar o dano dele do seu próximo skill 2. Em 100% para cada energia e ele pode acumular até 5 vezes. Então, tem 3 inimigos lá com sol, por exemplo, o Kano gastou 3, então aumentou 300%. Depois chegou lá um Oxeus, gastou mais 2 e o terceiro inimigo lá, sei lá, e foi, por exemplo, um Tanato usando seu skill 2, não vai aumentar mais, porque já atingiu o teto de 5. Então, mais 500% é muita coisa, né? Essa é uma habilidade que você vai utilizar mais em lutas longas, talvez numa rodada 3, uma rodada 4, é onde esses efeitos vão ser aplicados, o silêncio no inimigo e essa recuperação de PV, que é bem pontual para o cagarro, mas isso não é o suficiente para deixá-lo vivo. Eu recomendo que vocês utilizem alguns protetores para que ele sobreviva, caso você tenha uma build para durar mais rodadas, não for aquelas build kamikaze que quer vencer já na rodada 1. Eu testei ele na provação, mas vamos testar aqui, então, ó, geral ali, ó, com 4 queimaduras, por exemplo, e 4 também chamas negras e vamos conferir se vai aplicar aqui o silêncio, né? Porque na provação não estava aplicando. Aí, ó, quando o inimigo intera 5, aplica esse, é, alguma coisa Anki. E aí, caso o inimigo, com esse debuff, gaste energia, vai fazer com que o cagarro, ele ganhe aí um aumento de dano também. E quando ele aplica isso daqui, ele recupera vida e depois vai aplicar o silêncio do inimigo após o inimigo jogar, tá certo? Então, tá vendo, ó, não está aplicando o silêncio. Então, tá bugadinho, mas era para aplicar o silêncio nesse momento. Aqui na sua skill 3, o recomendado, onde ele também vai aplicar os seus efeitos máximo, podemos dizer assim, é a sua habilidade level 3. Ele vai reduzir aqui o tempo de espera de 3 para duas rodadas, que até hoje, para falar a verdade, eu não entendi, para que serve esse tempo de espera. Então, se alguém souber, deixe aí nos comentários, que eu adoraria muito saber. Ele vai recuperar aqui os seus 15% ainda, né? Porque anteriormente aqui ele só recupera 10% no level 1, então ele já continua com a recuperação de PB no máximo. Já no level 3 também, tá certo? Quando ele aplica aquele sol negro, né, a crucificação em cima do inimigo, anteriormente ele colocava 2 acúmulos de queimadura, né? Se o inimigo não enterou 5, vai ser o momento aí para enterar 5. Porque os dois debuff, tanto a chama negra quanto a queimadura, pode ser purificado. Então, enfrentando o Shun MM, que hoje é o principal purificador do meta, vai dificultar com que o cagarro, ele cause bastante dano. E isso daqui, adicionar mais 3 camaduras, dificulta o Shun, aqui o Shun fica purificando por camadas, né? Ele não purifica tudo. Então, isso aqui facilita bastante, que mantenha pelo menos a quantidade razoável no inimigo também. E aqui ele tem um bônus de dano, né? Para cada energia gasta, lembra que era 100% no level máximo? Aqui vai cair para quase a metade, 60%. Porém, se você gastar mais um livrinho aí, quer dizer, fazer mais um psiquinho, né? Mais 3 livrinhos, ele vai aplicar o silêncio, tá? Então, o ideal aqui também é level 4. É o que eu recomendaria aí vocês deixarem o seu cagarro aí, porque esse silêncio pode ser oportunamente um divisor de águas aí, para você bloquear alguma skill ativa, né? Skill 2, 3 aí do inimigo. Então, o que eu acho interessante um cagarro é 4, 4, 4, 4. Que ele vai ter todos os seus efeitos desbloqueados. E o level 5 é somente para potencializar algum multiplicador. É um bônus de dano extra. É um dano, aqui no caso, é um dano extra, né? Da queimadura, que é um dano base inicial de mais 50%. Aqui seria apenas aumentar um pouquinho mais os buffs, por exemplo. E aqui seria mais aumentar o buff também de quando os inimigos gastarem energia, que eu acho um... Sei lá. Não sei. É difícil dizer aí qual que seria mais interessante. Mas eu diria que a skill mais interessante para upar no level 5 primeiro é a skill 1 e a skill 3. E se você upar todas as skills no nível 4, você vai gastar exatamente 24 livros e vai ter 4 livros de restituição, totalizando 20 livros no cagarro. Se você quiser fechar o treinamento, dá para deixar a build aí que a galera mais está querendo upar 4, 4, 4, 3. Que nessa build você vai gastar 21 livros e terá 4 livros de restituição, totalizando 17 livros para você ter um cagarro aí ok na sua conta. Expliquei como é que funciona aqui o personagem. Eu gostaria de apresentar agora algumas sinergias, né? Os melhores componentes para utilizar aí com cagarro. Por exemplo, ele trabalha muito com dano em área e com queimadura. Então ele, como DPS, é legal potencializadores de dano. Então o Sexapuri, sem comentário, um dos melhores ou o melhor potencializador de dano em área, né? Principalmente quando você utiliza mais de uma unidade que causa dano em área ou alguns suportes que causam dano também. O Lune aumenta demais a aceleração da queimadura dos inimigos para que a skill 2 do cagarro cause muito mais dano. Então é um dos melhores buffs, porque você já aplica 3 queimaduras na roda da 1. 1 passivamente, 1 pelo cagarro e 1 pelo Lune bufando o cagarro. O Doku tem um buff absurdo, single target também, que dá para você usar estrategicamente aí no cagarro. Dá para você utilizar tanto o Doku para dar aqueles times kamikaze na roda da 1. Então já usando o Doku para ele tentar dar hit kill na roda da 1. Ou você pode usar o Doku para jogar com ele na roda da 2. Assim o Doku joga depois dele e aí ele fica com o buff, né? Durante a rodada, o restante da roda da 1 e até chegar à roda da 2 do cagarro. Onde a queimadura vai ficar com dano aumentado também e o cagarro vai ter aquela vantagem de aplicar mais queimadura e aplicar também mais chamas negras no inimigo para tentar dar um ATK na rodada 2 também, né? O one turn kill, né? Chegou a vez do cagarro e dá para dar uma finalizada. Normalmente a galera não usa essa estratégia, mas dá para utilizar, principalmente se tiver aí alguma alteração de fila para você. Eu não sei se vai ter muitos adeptos, mas o faraó está com uma sinergia até ok aqui com o cagarro. O problema é que são dois personagens papéis aí e que trabalham um pouquinho lento e tem um custo de energia elevado. Então vamos ver como que vai ser essa sinergia aí com a adesão do cagarro aqui no servidor global e se vai ter alguns adeptos. Eu, por exemplo, pretendo pelo menos testar eles fora aqui dos duelos galácticos sagrados, né? E temos também a Marechal. A Marechal, ela tem um buff que é pontual para lutas longas, mas ela também aumenta aí o ataque cósmico, fortalecendo aí o cagarro caso você utilize alguma build mais lenta, sem ser uma build mais kamikaze. Ele vai lembrar, por exemplo, uma vibe de Death Terus, né? Uma vibe de Shuro Divino. Então, esses tipos de estratégia para rodada 2, 3, dá para utilizar com o cagarro, mas tem que tomar cuidado. O Shun-MM é um personagem que incomoda bastante aí o cagarro. Além do Shun-MM que incomoda bastante, o Tannatão é o outro que fortalece muito com ataques em área recebido, inclusive também a Seraphina. Então, a dupla barrinha pode incomodar até a chegada do Alone, que aí eles vão ficar menos efetivos na hora dos ataques em área também. Personagens muito tankers, tipo Manigold, Odisseus e a própria Persephone consegue tankar muito dano. E a Persephone tanca ainda muito dano do cagarro porque ele é mono-hit. Então, a partir dos 20%, 30%, depende da skill do inimigo, ela vai transferir muito dano para ela, dificultando com que o cagarro elimine rapidamente os inimigos. O Shun também, ele incomoda como essas curas que continuam, tipo Hipnos e Saori. Porque como a queimadura fica aplicando pouco dano pontualmente, acaba que, principalmente com o Shun, já fica aplicando essa cura toda vez que estourou a queimadura e também vai ativar a cura do Shun. Às vezes, anulando a queimadura do cagarro. E, além dele ficar purificando as queimaduras e chama negra do cagarro também. O Shun é um personagem que incomoda bastante. Se você não tiver utilizado aquelas formações que é para dar OTK, o Shun sobreviveu e a formação do inimigo sobreviveu, o cagarro vai passar uns maus bucados também. E um DPS que incomoda bastante o cagarro é o cânon. Porque o cânon, toda vez que ele ataca, ele se auto-purifica, fazendo com que ele não acumule as chamas negras e também as queimaduras, diminuindo bastante o dano do cagarro também. Então, fica ligado, se o inimigo está usando o cânon e usando sua skill 2 para se auto-purificar, o cagarro tem uns maus bucados para eliminar o cânon, mesmo ele sendo uma unidade e bastante papel no game. Referente à build de Cosmo, não tem muito segredo. O cagarro é um DPS raiz na sua essência. Então, ataque cósmico, dano cósmico e velocidade, dependendo da build, é o que você vai procurar. Tá certo? Então, um cântico, espírito da munição, seria uma das melhores opções. Aqui o lunar, você vai focar de acordo com metas, melhores sobrevivências para você e os melhores sub-atributos para maximizar o dano e a velocidade do cagarro também. Referente à estrela, poderá ter muitos beija-flores e mundo inferior. Beija-flor para uma build mais focada em speed, mundo inferior focado mais em dano. O meio termo seria o coroa de ouro, entre velocidade e dano, porque dá um pouquinho de speed a mais aqui para você também. Então, teria essas três sugestões de Cosmo para dano aqui para o cagarro. Você verifica aí o que você também tem de melhores sub-atributos. Referente ao lendário, ele é bem pontual. O Elfo do Vento, ele é legal por causa que ele aumenta o dano da queimadura, porque os outros Cosmos, tipo o céu e terra e também a víbora de chifres, não aumenta o dano da queimadura. Mas você pode avaliar aí, fazer os seus testes, que, consequentemente, para build mais rápidas, tipo o Kamikaze, céu e terra e víbora de chifres, eu acho o mais efetivo. E para lutas longas, é uma opção não essencial ainda, dá para usar a víbora e também o céu e terra, o Elfo do Vento, porque, como eu disse para vocês, o Elfo do Vento aumenta o dano cósmico, e aí, quando chega lá a vez do inimigo, vai ter um daninho a mais aí da queimadura, beleza? Porque o aumento de dano adicional que é aplicado no céu e terra e na víbora, não é calculado na queimadura. E vamos agora para um pouquinho de gameplay, ver isso tudo aqui na prática, para vocês verem, tá certo? Aqui eu mostrei uma build de farol, né? Então já colocamos ali um Orfeu, daria para botar um Lune? Daria. Mas vamos fazer uma variedade maior. Esse aqui é uma luta mais ou menos longa, o cara está usando ali um Kaiser todo aleatório, mas enfim. E ele também está com o Cagarro. Todo mundo já recebeu uma queimadura, desde que esteja no level 4, já é aplicada a queimadura. E olha só, todo mundo jogando ganha duas chamas negras, que a partir do level 4, a sua skill 3 aplica também. Tá certo? O Ogseus, como ele jogou duas vezes, ele ganhou quatro chamas negras, já na roda da 1, e na medida que está ganhando aí as chamas negras, ambos os Cagarros, né? Estão recebendo aumento de dano, e aumento do dano que vai ser aplicado na queimadura. Então o farol invoca aqui o Cerberus, e vai colocar mais queimaduras também. O Orfeu jogando, de preferência depois do que o farol, que é um pouquinho mais difícil no DG, né? Mas enfim. Como fala? O Cerberus ataca novamente. Apliquei aí o dano da queimadura em todo mundo. Depois ele vê com o dano da queimadura. Como o meu time aplica muito mais queimadura, o meu dano foi superior. A queimadura do inimigo, né? Ele não aplica tanto assim. Por isso que o dano foi bem mais baixo do inimigo. Para vocês terem uma comparação de uma build que é focada em queimadura e outra não. E o legal da queimadura é isso. O inimigo vai jogando e vai tomando o dano da queimadura também. Então tem que tacar ali o Thanatos e tal. Olha lá. Falecer a June, né? Por causa da queimadura. Aí vou jogar aqui com o cano novamente para finalizar o tanato que vai estourar o zóio aqui no inimigo, né? E aí na medida que os inimigos forem eliminados, eu vou perdendo os buff. O 16 caiu para 13. Porque as chamas negras vão para o limbo junto com o inimigo também. Então vamos colocar mais uma aqui também. Acelerar. Porque aqui já deu para vocês verem. E olha só. O meu Odeceus, ele já está com... Esse... Crucifixo... Crucifixo? Esqueci de colocar o nome. Ele iria ficar silenciado. Olha só que da hora. Silenciar o Odeceus. Mas como está bugado, né? Então não vai dar para ver isso daqui na prática. O que que acontece? Se você está testando o cagar e está sentindo falta de um controle, ele seria melhor aí quando desbugar ele aqui para a gente, né? Então olha só ele aplicando o silêncio já na rodada 3, né? Geral aí vai receber um silêncio aqui. Ah não, até que aqui o Odeceus recebeu. Beleza, está recebendo aqui. Como vocês puderam ver. Então o Odeceus não joga na rodada 4. Então seria mais rodada 4 mesmo que o silêncio não vai ser aplicado. Que é difícil. Como eu disse para vocês, as lutas são muito rápidas. Então oportunamente esse silêncio vai ser efetivo. E o dano que o cagarro causa é muita coisa. Olha só ele disputando com o cano. Cagarro ficou aí na frente. Pelo menos o meu cagarro. Esse aí então foi um pouquinho do que eu posso apresentar para vocês. Do cagarro. E eu já tenho um vídeo aqui do cagarro nos duelos galácticos. Vocês poderão verificar aqui como o dano dele melhora absurdamente nos duelos galácticos. Então já deixo esse vídeo aqui para vocês caso vocês não tenham visto. E também já teve aquele bate-papo aqui do canal Cagarro vs Alône. Eu mostro aí as peculiaridades de cada um. O que cada um pode oferecer para a sua conta também. Se vocês não viram, vou deixar esses dois vídeos aí nos cards. E comenta aí agora o que vocês acham do cagarro. Vocês curtem ele, não curtem ele. Vão pegar ele, vão deixar ele com quais upskill. Gostaria de saber também da sua opinião. Para participar do grupo do Zap de Sangue Cell Week. Link na descrição. Assim como minhas redes sociais também. Insta, Face. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.